Porque aqui nós jogamos com o Retorno Tormentoso Pra gerar mais sinos, é o que a gente quer Três cartas, né? Existe o cenário no qual nós só abrimos batendo Meu Deus Provavelmente nós vamos querer forçar o level up da Kalista Aqui Certo Kalista, o Padaça, vindo pra campo de batalha Enfrentando o Viegão da Massa Já tá 7, 6 Nossa senhora, que vai ser legal Saudações, vocadores No vídeo de hoje, trazendo o deck de Melodia dos Caídos Com os campeões Kalista e Bardo Nós vamos ter a mecânica de ressuscitar tropas com a Kalista E de gerar muitos sinos com o Bardão da Massa No caso, a tropa que nós queremos sempre estar trazendo É uma Dully, já que ele dobra o número de sinos no deck E vejam que muito facilmente nós chegamos a números absurdos de sinos E os fatos elevados que as nossas unidades vão ter Nós temos controle de Borde com a Ruína Temos vegetação rasteira contra Mets Agros para recuperar vida E compra de carta com o vórtice místico e vislumbre do além Uma forma de fazer o level up muito rápido com a Kalista nesse deck É primeiros utilizarmos a Relíquia Assombrada E posteriormente jogar a Kalista, já que dessa forma nós garantimos que ela vai upar muito facilmente Nos turnos iniciais nós queremos descer tropas para segurar um pouco o campo Como Aristocrata e o próprio Bardo Que também acelera o processo de nós colocarmos sinos no deck O deck é muito divertido O fato de nós conseguirmos fazer uma Dully várias e várias vezes E acelerar o número de sinos Fazem com que a gente tenha compras muito cavalares de forte Que faz o oponente se preocupar desde o começo do jogo até o fim dele Agora terminada a explicação, bora conferir esse deck muito top Deck de Monolúcia, interessante Porque ele vai conseguir fazer o level up muito rápido do Lúcia Então no caso nós vamos precisar de blocos Uma Dully é uma ótima carta Só que mais pra frente A uma dividida nós combamos com uma Dully Só vamos segurar o Aristocrata Porque ele serve como forma de bloco Mas nós conseguimos pegar o Bardo Isso também é muito bom Já que nesse processo a gente consegue plantar mais sinos no deck Vamos lá A partida vai ser interessante Nós temos como tentar remover o Lúcia O problema maior é que ele vai ter Demacia Então tem como proteger o Lúcia Mas a gente pode tentar aproveitar o momento que ele não tenha tanta mana Pra fazer isso Temos dois, né? O que é ótimo Já ativamos o sino Pegamos aqui na cronista No caso Dá pra desenvolvermos o Aristocrata E a gente aceita esse dano Do Guardião Maldiçoado Possivelmente Não dá pra aceitar isso aqui Ele vai descer o Lúcia depois Mas nós temos dois turnos pra dar vegetação rasteira e recuperação de vida Dá pra aceitar esse dano Calista Excelentíssimo Já vamos vir com ela Porque todas as tropas nossas que caírem Já vão servir de alimento pro level up dela Então isso aqui é ótimo Já que nós temos o Veslumbre Com a cronista Só que a cronista a gente quer segurar pro nosso Maduli Na verdade No turno 6 Vamos ver como que ele joga Talvez venha Lúcia Lúcia agora Ele tem como eliminar Compra de carta Curioso Porque a gente não consegue lidar aqui Ele tá fazendo como forma de bloco E nós batemos Infelizmente ele conseguiu comprar algumas cartas Só que aqui A gente mantém só a nossa Calista viva E nós temos blocos Então É bem válido Mais uma forma de trazermos o Maduli Deck de mortal Curioso Curioso Queremos comprar cartas A gente vai ter o bloco da aranhazinha Opa Nosso Maduli tá em campo É só a gente bufar Provavelmente ele bate com o imortal Ok Isso é um pouco ruim Mas nós poderemos dar uma vegetação né Pra abrirmos livre com a Calista Vamos ver se ele bate Provavelmente não Nós só precisamos segurar Pra fazer o combo com o Maduli Nos turnos seguintes Existe o cenário No qual nós damos vegetação Se o oponente optar por não atacar Ok Optou por não atacar Beleza Nesse caso Nós forçamos Ele ia ter que Blocar nossa Calista Né Agora Blocar não né Mas nós vamos Bater com tudo Temos mana ainda Pra vegetação rasteira Podemos bater com o Birdo Uh Derrocata Boa carta Aqui Nós poderíamos Eliminar Pra manter a Calista Viva Eu acho que vale a pena Uma vez que o Maduli Entre Nós fazemos várias Copias E mesmo que ele Elimine com Alguma tropa O retorno Tormentoso Garante Ok Forçou muita Carta ali Beleza Beleza Tá ótimo Infelizmente Aqui ele vai ficar Um pouco mais Forte Mas nós conseguimos Bater com bastante Tropa Gastamos já O Tormento Não Gastamos No combate Individual Tá bom Vamos com o Madulão Próximo turno Vai ficar interessante Isso daqui Quatro cartas Treze de vida Talvez Nós só Blocamos aqui Uma vez né Já é válido Vamos gerar Bastante Sinos A gente só vai Precisar do nosso Bardo Infelizmente A gente tá Sem compra De carta Curioso Ele ter Jogado Aqui Nós vamos Ver com o Madulio De uma forma Ou de outra Já inibe Parte do ataque Quatro De dano Ainda daria Pra aceitar Fazemos Assim Pra tirar Um pouco De bloco Também Já que o oponente Vai ter Só a cronista O problema Mais é o Lúcia Né Mas não tem Problema Calista Ótimo Dá pra Jogarmos Com ela Ou fazemos O seguinte Dá pra Desenvolvermos Inicialmente A Calista Torço Só batemos Só batemos Ele é Obrigado A Blocar Com A própria Cronista Dele E E aqui Se nós Pegarmos O Bardo Provavelmente Ele conseguirá Eliminar Mas com o retorno Agora nós conseguimos Fazer Bastante Tropa Quero Blocar Blocar Da Dá pra Blocar Só Dessa Forma Jogamos Inicialmente Com a Nossa Cronista Dobrando O Número De Sinos Para 120 Perfeito Nós só Precisaremos Dobardo Na verdade Se ele Viver com Lúcio O Lúcio Nossa Esse daqui Já tá 3-3 Excelente Vai ficar Gigante Aristocrata Ele limpa Borde Derrocata Não tem Problema Porque Aqui nós Jogamos Com o Retorno Tormentoso Para Gerar Mais Sinos É o Que A gente Quer Três Cartas Né Existe O Cenário No Qual Nós Só Abrimos Batendo Meu Deus Eu Vou Fazer O Seguinte Jogamos Com Esmos Inicialmente 7-9 Colocando Mais Sinos Dá Para Nós Segurarmos Aristocrata Até Daria Mas Aqui a Pressionar Borde Ele Provavelmente Tem Mais Uma Forma De Eliminar Aqui Curioso Vamos Desenvolver Aristocrata Para Ter Mais Blocks Nós Damos Um Retorno Provavelmente É o que A gente Gostaria De Fazer Duas Cartas Lá Certo Vamos Fazer Mais Uma Dule Deixando Agora Com 400 E Tarará Sinos E Nós Batemos Ele É Obrigado A Fazer Blocks Porque Senão Aqui A gente Fecha Jogo Talvez Ele Não Bloque O Restante Pode Ser Beleza Temos Dois Blocks Só que Nós Não Temos Cartas No Momento Ok Cronista Pode vir a ser útil 27 Barra 27 Nossa Podemos Deixar Dessa Forma E Ficamos Com De Vida Vamos Ver Talvez Ele Consiga Aumentar O Ataque Mas Um De Vida É Um De Vida Só Passamos Porque A gente Tá Tendo Letal Tiana Nós Somos Obrigados A jogar Assim Né Porque A gente Vai Ter Garantido Mais Blocks Certo Nós Somos Obrigados A Parar Dá Pra Manter Nossa Tropa Viva E Aqui A gente Gera Mais Unidades Certo Por mais Que ele Vai Ter Ali O Oponente Tem Dois Blocos E Nossas Unidades Estão Passando No Limite Da Honra Partida O Bardo Excelentíssimo Só Que Eu Imagino Que A gente Só Precise Bater E GG Well Play Levando Sinos Ao Limite Na Melodia Dos Caídos Deu Certo Nice Deck De Mono Viegos Será Que é A impressora De Viegos Esse Deck Curioso Porque Ele vai Conseguir Eliminar Nossas Tropas Com Viegos Fazendo Level Up E As Idras Talvez A Ruína Seja Uma Jogada Válida Só Que Nesse Processo Vamos Pressionar O Começo Com Os Beardos Pra Tentar Deixar A Calista Mais Forte Temos A Ruína Caso Ele Desenvolva Muito Viegão O Aristocrata É Uma Boa Forma De Bloco Só Que Vamos Abrir Com Birdo Porque Assim A Consegue Colocar Mais Mais Baixas E Até Nós Chegarmos Com Nosso Madule Vamos Ver Vamos Ver A partida É Interessante Como Ele Leva Foi Yord Nós Não Temos Tanta Certeza De Como Ele Vai Desenvolver Nós Com Certeza Vamos Aceitar O Dan Aqui Não Queremos Ele Com Bloco Pra Nossa Calista Birdo Já Tá 3 2 O Que É Muito Bom Vamos Desenvolvê-lo Por Mais Unidades Aqui Nós Já Garantimos O Buff Da Calista Tá Bom 5 6 No Turno 3 Isso Aqui Pressiona O 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 Tudo Bem Quero Bater Com Tudo Porque Já Serve De Alimento Pra Nossa Calista As Tropas Que Caírem Tudo Bem Ela Tá 5 3 Mas Não Tem Problema Vamos Torcer Pra Nós Pegarmos O Bardo Ok Podemos Jogar Aqui Com Bardo Provavelmente Ele Eliminou Curioso Porque Agora Nossa Calista Tá Quase Upando Não Compensa Bater Né O O O O As Shurikens Como A Calista Já Upa Provavelmente Nós Podemos Guardar Isso Pra Bloque Vamos Bater Dessa Forma No Process Infelizmente Nossa Calista Não Faz O Level Up Vamos Ver Como Que Ele Joga Viego Certo Provavelmente Nós Vamos Querer Forçar O Level Up Da Calista Aqui Certo Calista O Padaça Vindo Pra Campo De Batalha Enfrentando Vigão Da Massa Já Tá 7 6 Nossa Senhora Isso aqui Vai ser Legal Madule Perfeito Perfeito Já É uma Forma De Bloque Quero Jogar Aqui Porque No Processo Se o Bardo Conseguir Pegar Bastante Sino Fica Legal A gente Quer Que Ele Elimine O Nosso Madule Vingança Tudo Bem Nós Nós Vamos Bater Com Madule Vortex Vortex Não É Ruim Só Batemos Aqui Tudo Bem Por mais Que isso Vai Gerar Hidra Antes Do Viego Fazer O Level Up Nós Limpamos O Board Se Necessário Jogamos Aqui E Vemos Como O O O O O Não Jogou Com Mais Nada Dá Para Aceitar Um De Dano Tranquilo Se Ele Bater Outro Bardo É É Muito Bom Porque Aqui Já Estamos 10 20 Cópias Certo Vamos ver o que nós pegamos Será que nós conseguimos fazer... Já fizemos o level up do nosso bardo Vindo dos cosmos Pra nos ajudar nesse momento que tá bem complicado Giegão, duplo Só que a gente já fez o level up Aqui eu só passo Ou não Se nós jogarmos aqui Nós temos espaço no board, certo? Já jogamos Temos 86 sinos O oponente terá que se preocupar 8 manas Ele quer fazer o level up do Viego, né? Provavelmente nós queremos jogar aqui Se ele tiver resposta Muito que bem Mas não quero que ele tivesse aquela play De fazer dois Viego E nós vamos bater com tudo No próximo turno Não tô nem vendo É muito dano Imagem espelho Certo Só pra ter blocos A gente força aqui O Viego tem que ter unidades Pra blocar Nossa, isso daqui é forte demais, hein? Daria pra jogar com a Kalista Porque nós vamos trazer outro Madule Ainda que ele desenvolva Nós trazemos o nosso Madule O que é excelente Vamos bater Aumentando o número de sinos 180 já Perfeito Por mais que ele faça o level up Ele tá indo pra 5 de vida Vamos só ver um negócio Essa unidade Quando golpeia Ou quando a rodada termina Tudo, bem? Por mais que o Viego Irá fazer o level up Dá pra nós contornarmos Dá pra contornarmos Certo Nós temos bastante tropa aqui Dá pra jogarmos com outro retorno Só que no momento a gente segura Passamos Viegão vai tá eliminando Nossa Kalista Não tem problema Temos compra de cartas Vamos ver como que ele joga Dá pra fazermos aqui, né? A gente compra mais cartas Opa, Bardo Excelente Um Bardo gigantesco O Aristocrata também tá enorme Talvez nós jogamos inicialmente aqui Pra trazer o Madule É válido Por mais que ele vai eliminar o Bardo Nós vamos ter bastante tropa Nós vamos ter bastante tropa Pra fazer o ataque Já colocamos 326 sinos E parece bem viável Dá pra desenvolvermos aqui E jogamos com o Bardo Agora a gente vê Mesmo que ele vai eliminar Imagino que a gente faça o ataque Ele vai ter que Blocar com bastante coisa lá Nossa, ele tá eliminando Ali Pra conseguir recuperar a vida Certo? Eu não quero que ele recupere vida Fazemos assim Vai ser curioso Porque ele elimina aqui O nosso Bardo Só que nossas tropas Também estão enormes Vamos ver Vamos ver Ok 15, né? Parece muito bom Será que ele tem como voltar tudo? Eu quero jogar aqui Imagino que seja a hora De tentar parar Esse Viego Ele tá com 3 cartas Só que a gente tem Uma unidade 16 Barra 16 A gente vai forçar Muito bloco E Viego Ele não consegue Blocar tão fácil O Viego aqui A não ser que ele tenha Outra tropa Um cronista Infelizmente Ele teve cronista Ali Último Viego Dele O oponente Dá pra uma carta Curioso Roubou a nossa tropa Isso aqui é bem triste Ele pode bater A gente toma o dano Certo? 4 de vida Curioso Tá bem legal a partida Passamos Agora É curioso Porque a gente precisa Comprar um Bardo Muito bom Forçamos aqui Hidra Aqui o oponente Pega a gente Na volta Mas Pelo menos A gente conseguiu Colocar bastante Sino Nossa Impressora de Viego Nós já temos Vídeo no canal É um deck Bem divertido Como vocês podem ver Assim Não pra gente Dá pra bater Mas ele bloca Na nossa própria unidade E abre batendo Depois GG GG Foi uma partida Que deu pra mostrar Bastante dos dois decks Nice Karma Lux É um deck De controle Ah Esse aqui vai ser bem chato Ele consegue duplicar As spells No caso Nós temos Uma Dule E um bloco inicial Dá pra segurarmos Dessa forma É uma curva interessante A partir do três Pode complicar um pouco Só que Ele leva negação Também Então a ruína Pode não ser Uma carta tão interessante Só que a gente consegue Jogar Bem Uma curva aqui Com esmos Depois também O aristocrata Dá pra nós Pressionarmos um pouquinho O dano Ele recupera Vida Porque provavelmente Ele leva O olho do dragão Só que não tem problema A gente vai ter tropas Aqui pra estar sendo Bufadas Vegetação rasteira Hum Já achei que era A spell Curioso Ele vai conseguir Blocar O nosso aristocrata Curiosamente Nós aceitamos O dano Provavelmente sim Dá pra aceitar Nós não precisamos Necessariamente Bater Porque aquele bloco O Kalista Aqui já muda Bem a situação Ainda mais Que ela ficou 5, 6 Nós temos Uma dúlia Ainda pra levar Pro late game Então aqui Nós batemos Bufando a Kalista Curiosamente Ele não bloca Ele pode gastar Alguma spell Mas se nós Dermos 6 de dano Já é um bom dano Talvez ele suba Ele tenha spell Que dá Pra bloquear Elusivo Pra trocar aqui Com o nosso esmos Só que é um bom dano A Kalista aqui Foi uma compra Fenomenal Fenomenal mesmo Porque agora Nós podemos Fazer blocos O buff na protetora Faz diferença É um absurdo Tanto que ela era Forte antes Ele tem que ter bloco Agora pra Kalista Porque se não Nós só vamos Martelando Não precisamos Desenvolver mais Porque a nossa Kalista Já tá dando Muito dano Ele pode voltar Ela pra mão Pode ser um tanto Quanto problemático Só que aqui A gente mantém Um ataque Próximo turno Nós temos Uma Dully Voltou pra mão Tudo bem Tranquilo Talvez ele suba O ataque e a defesa Estã Estã interessante Como ele consegue Voltar sempre Pra mão Essa troca Um esquilo bombado Estamos enfrentando Um deck diferenciado Combo Então O esquilo bombado Me pressiona Mais do que O olho do dragão Jogamos aqui Por mais que a gente Vai deixar de recuperar A vida Não tem problema Esse deck É perigoso É um deck De combo Que ele faz Vários ataques E dá proteção Pro esquilo Deixando ele enorme E finaliza com Tem várias formas De finalizar com esquilo Na verdade Mas a A karma Também vai estar Gerando muito spell Pra ele Eu prefiro Cuidar do problema Antes do Ele crescer demais Temos dois madules Sendo que um É 6,8 Imagina que nós vamos Com ele Mesmo que o oponente Elimine Não tem problema Nossa calista Já tá Fazendo o serviço Que ela tem que fazer Uma vez Se ele eliminar O karma E o problema Da karma Em si É que vai estar Gerando spell Todo turno Né Que é bem perigoso Puffamos mais Esse madule Perfeito Dá pra jogarmos Aqui né Por mais que ele Vai blocar No defensor Ele fica Cada vez Ah A gente poderia Ter aberto Com um banquete Cruel Na protetora Seria válido Outro stun Provavelmente sim Nós queremos Dar alimento Pra calista Já que ela Sempre traz O madule Ou nós já Jogamos com Esse madule Aqui Tá Tirou Vai blocar Voltou Pra mão Vamos ver Que cartas Nós compramos A gente Precisa cuidar Dessa karma O mais rápido Possível Ou fazer Um board Tão grande Que ela Não vai Conseguir lidar Tão fácil Dá pra Virmos Com outro Madule Essa karma Aqui Vai complicar Vai complicar Bastante Próximo Dois turnos Pra gente Tentar Lidar Infelizmente Por que Que ele fez Esse ataque Curioso Penso Que se ele Comprometer As manas Nós conseguimos Atacar Guardiã Radiante Ah foi por isso Né Como que nós Queremos jogar Aqui Arriscar Eliminar A karma É um pouco Complicado Valeria A pena Nós Jogarmos Com Aristocrata Provavelmente Não Porque nós Queremos Buffar As tropas Outra Kalista Né Em Teoria Ele Não Bloca Tão Bem Com A Guardiã Ela vai Ficar Viva Depois Nós Eliminamos Pós Combate Temos A lança Negra Da Kalista Pra tentar Eliminar A karma Nesse turno Só que ele Tá indo Pra zero Então o oponente Tem que gastar Carta Certo Imortal Né Então todo turno Ele vai estar Recuperando Vida Deixamos 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 Infelizmente A gente perde A nossa Kalista Um de vida Lá Né Triste Não A gente acaba Que nem perde A Kalista Curioso Só Só que Eliminar A própria Tropa Nessa Situação Pra liberar Lança Negra Vamos Aqui A gente precisa Cuidar dessa Karma Nossa De vida Lá Se nós Comprarmos A nossa Atrocidade Garante Jogo Tiramos Karma Mas ele Vai ter Outra Na mão Aqui ele Recupera Sempre Vida Não tem Tanto Problema Talvez Nós Blocamos Com Maduli Só Pra Termos Mais Pressão Trazendo Ele Com Tormento Nossa Aristocrata Tá 12 12 Tá Karma Voltando Pra Campo Complicado Mesmo Que Ele Bata Olha o Combo Ele Vai Recuperar Muita Vida Aqui Só Que Ele Não Tá Ilusivo Ainda Né Ah Quer ver Que Ele Vai Dar O Ilusivo Agora Ele Tem Spell Por Isso A gente Teve Que Lidar Com Esquilo Bombado Se Ele Der O Ilusivo Aqui Nós Temos Bloque Beleza Por Enquanto Estamos Vivos Vai Recuperar Praticamente Toda Vida A Não Ser Que Nós Eliminamos Nossa Própria Tropa Aqui Ele Vai Pra Sete Eu Não Quero Deixar Ele Recuperar Vida Dá Pra Fazermos Aqui Curioso Vamos Com Nosso Tocante É Muito Dano Se For Parar Pra Pensar A Kalista Cai No Processo O Assassina Das Sombras Então Agora Ele Possivelmente Consegue Blockar Nós Queremos Fazer O Level Up Da Kalista Guarda Excelente Mas Aqui A gente Só Pressiona Um Ataque Podemos Deixar Isso Pro Final Opa Eu Quero Bater Com Tudo Ele Tá Com Um De Vida Ele Pode Voltar Pra Mão Ele Pode Fazer Blocks Mas Forçando A Karma Ter Que Tancar E o Restante Passar A gente Tem O Nosso Próprio Bardo Só Que É Um Deck Complicado Esse Golpe Duplo Aqui É Brabíssimo Tá Menos Dezessete Menos Menos 10 Manas Certo Ele Vai Voltar Pra Mão Menos 24 Tá O Panete Tá Bem Na Dúvida Ali Ah Vamos Ver Que Ah Se Ele Tiver O Julgamento 8 Manas Aí Ele Limpa Tudo Nossa Se Limpa Todo Nosso Board Vamos Ver Vamos Ver A partida Tá Interessante Que Carta Será Que O Oponente Tem Stun Ele Já Gastou Bastante Pelo Mesmo Aqui A gente Fez Uma Sequência De Golpes Mais Fortes Ele Tem Que Parar Ah O Oponente Deixando Sante Emoção Depois A gente Volta Dois Madules Se Esse Madules Cair Com Bardo Vai Ser Excelente Porque Vai Dar Muito Sino No Deck Nós Já Estamos Com 56 Vamos Ver O que O 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 Controla Controla Só Que Aqui Ele Deixou Até Imortal Guardiã Nossa Calista Veio No Final Falou Assim Não Vai Não Vai Passar Ninguém Vai Subir E Tínhamos Resposta Só Que O Match I Complicar Se Stand Mais O Nice Pyke Rekisai Ah Isso Vai Ser Interessante Porque O 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 Bastante O Ataque E Ele Elimina Nossas Tropas No Caso Se Nós Conseguimos Sobreviver O Early Game Com Sinus Fica Interessante Mas É Uma Match Sempre Complicada Porque Ele consegue Atacar Em Dois Turnos Vamos Jogar Com O Birdo Provavelmente Vai ser A melhor Linha Começou Muito Bem O 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 Jogamos Com Tocante Dos Sinus Tocante Dos Sinus Não O Esmus Infelizmente É que Ele Elimina Dá Para Bater Eu Quero Trocar Não Deixar Muita Tropa Em Campo Por Mais Que Ele Vai Puxar Eu Torço Para Que Ele Puxe Com Outra Tropa Que Não Seja O Filhote De Shersai Ok Já Temos Bloque Para Filhote Existe O Cenário No Qual O 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 Dá Para Jogarmos Assim Por Mais Que O Nosso Nós Não Estamos Com Tanta Tropa O O Oponente Também Já Deu Uma Diminuída Vamos Torcer Para Vortice Um Bard Aqui Legal Bard 3 6 No Momento Eu Acredito Que A gente Precisa De Unidades Então Já Vamos Desenvolver Aqui O Vortice Isso Vai Ser Interessante Porque Nós Temos Aristocrata Só Passamos Torcer Para Buffar Mais O Bardo Compra De Carta Não É Ruim Não É Ruim Mesmo Porque A gente Consegue Deixar O Bardo Maior Se Necessário A Ponto Que A Spell Do Oponente Não Elimine Nossa Aqui Ele O Bardo Inibe O Ataque Dele Certo O Que Dá Para Fazer É O Seguinte Vamos Comprar Mais Carta Se Ele Tiver Espeto Para Dar Numa Aranha Tá Ótimo Para Nós A gente Precisa Comprar Carta Madule Muito Bom No Caso A gente Já Tá 12 20 Né Vamos Comprar Duas Cartas Outro Bardo Excelente Só Que Primeiro Nós Damos Uma Dule E O Vórtice Imagino Que É Vale Nós Jogarmos Aqui Porque Mesmo Que Elimine Depois Nós Temos O Retorno O Bardo Em si Eu Não Quero Bater Porque Ele Bloca Lá E Elimina O Madule Dá Para Atacar Porque Mesmo Que Ele Não Tome O Dano Aliás Mesmo Que Ele Elimine Nós Temos Como Voltar O Madule Tá Bom Pelo menos A gente Está Segurando O Pyke Na Medida Do Possível Nós Deixamos De Ter Tropas Né Dá Dá Para Jogarmos Aqui Inicialmente Para Ter Blocks Depois Ante Dano Por Parte Da Rek'Sai Paramos Dessa Forma Pyke Já Tá Quase Upado Dá Para Jogarmos Com Vórtice Colocando Mais Sinos Jot De Shersai Muita Tropa Do Lado Do O 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 Aqui Ele Faz Mais Um Turno De Ataque GG Boa Jogada Aqui Infelizmente Aqui A gente Não Conseguiu Ele Conseguiu Fazer O Lurk Várias Vezes E Atacando Com A Rek'Sai Mas É Um Deck Bem Interessante Com Certeza Pai Rek'Sai Sempre No Meta GG GET laying Says ge A B En En Certeza Atacando